Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Hoje a gente recebe o empresário Juan Quiroz, ele que preside também a SP Negócios, além da... já presidiu a Apex, a Investe São Paulo, foi presidente do ULID e também vice-presidente do Fiesp. E a gente vai falar muito sobre economia e também sobre política. Juan, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Obrigado, para mim é uma honra estar aqui no programa e estou disposto aqui para um grande debate. E completando a bancada, Rose Guglielminete, seja muito bem-vinda, Rose. Obrigada, Marcos, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu posso começar com a primeira pergunta? Sempre, Rose. Pois é, nós vivemos no Brasil de hoje, uma crise econômica que vem, o ápice foi em 2015, mas que a gente tem um reflexo muito grande e que alguns economistas dizem que nós não vamos nos recuperar entre 10 anos, vai demorar. Eu espero que não, que a gente consiga antes. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem uma recessão, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e nós tivemos eleições no ano passado em que todos os políticos prometeram geração de emprego e a volta do desenvolvimento econômico no país. No entanto, o governo Bolsonaro ainda não conseguiu implementar uma agenda econômica e nós estamos patinando. Como que o senhor, como empresário, vê quais foram os erros que os governos cometeram para afundar o Brasil do jeito que afundou e qual é a saída para a gente poder voltar o desenvolvimento e pelo menos oferecer emprego para quem está nos assistindo, porque deve ter muita gente que está desempregada. Primeiro, agradecer a pergunta. Eu acho que o Brasil passa por um processo de transformação. Nós estamos em ajustes profundos nas questões políticas, nas questões dos poderes, mas temos em pauta duas grandes reformas atreladas ao setor privado, que é a questão da previdência e a questão da reforma tributária. Nós, no setor privado, quem está gerando emprego, gerando renda e investimento, nós percebemos claramente que há muito recurso para investir. Nós estávamos discutindo com o Marcos há pouco. Eu acredito particularmente que no último trimestre do ano, nós teremos uma visão bem clara ao investimento e, ao mesmo tempo, às oportunidades da geração de negócios. Agora, o senhor falou das duas reformas, a previdenciária e a tributária. A previdenciária, a gente está debatendo no Congresso, está uma discussão muito grande e houve a retirada dos estados e municípios que dizem que, se não incluir, nós também vamos ter uma meia-reforma manca. É melhor ter uma reforma manca e, pelo menos, ter alguma mudança ou a gente continua debatendo? Como o senhor está vendo esse embate no governo? Eu acho que nós estamos na reta final. A inserção dos estados e municípios é muito importante para uma reestruturação administrativa, que é necessária. Acredito que, nas próximas semanas, talvez mais uma semana, dez dias, nós tenhamos uma definição clara. Há uma discussão no norte e nordeste em relação à inserção dos estados e municípios. Cada região do Brasil, Brasil é um continente, tem as suas necessidades. Então, nós devemos aguardar e alinhar essas questões e a minha expectativa é que sejam inseridos os estados e os municípios nesta nova lei. E a gente tem, nesse momento, no mundo, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O Brasil, de certa maneira, ele pode se beneficiar dessa guerra comercial ou não? A gente fica numa situação mais delicada ainda, já que estamos com a economia patinando. Veja, quando você tem um debate tão grande e global entre os Estados Unidos e a China, você tem que ficar quieto, observar e se colocar à disposição em busca de vender aquilo que seja o mais importante para o Brasil. O que não pode entrar em um debate que não cabe a vocês participar. Então, nós temos pauta de produtos, temos pauta de serviços, o Brasil cresceu as suas exportações, Campinas é uma referência em exportações também. Então, nós temos que aproveitar essa discussão para aumentar as nossas exportações e os nossos negócios. O senhor falou de investimentos que há muito dinheiro para ser investido no Brasil. Pesquisa do Ciesp, recentemente, mostra que os empresários, pelo menos por causa da crise política, eles não estão com a intenção de investir. Você tem lá 30%, 40% que dizem que vão investir. O que atrapalha ou que traz medo para o empresário para ele não investir? É a insegurança jurídica? É a insegurança política? O que o governante tem que fazer para poder atrair esse investimento de fora? Ou mesmo fazer com que o próprio empresário interno faça esse investimento? Eu queria só completar a pergunta da Rose. O empresário nacional, ele está mais desconfiado do que o internacional? Ou o investidor internacional está mais desconfiado do que o investidor nacional aqui? Para tocar a economia. Tem duas questões. Hoje não existe mais o investidor estrangeiro e o nacional, porque muitos dos investidores nacionais têm acordo de cooperação de investimentos com gestores internacionais. Então, nós temos que olhar o investidor como uma coisa única. Neste momento, incrível que parece, a questão jurídica é uma questão que o investidor já conhece o Brasil e sabe desses riscos. Quando nós vamos e colocamos o ingrediente político da inestabilidade, é ali que o investidor fica aguardando para verificar se de fato ele pode ou não investir, qual que é o momento certo. Normalmente, porque nós falamos que o momento certo para o Brasil é sempre e no momento como o atual. É ali que você consegue ativos e oportunidades de investimentos que terão, no futuro, bons retornos. Mas, assim, vamos pensar no Brasil hoje. A gente não tem visto tantos investimentos, tem alguns até, mas você não tem uma vinda de capital ou de investimento dizendo, não, nós vamos investir, porque há sempre aquele risco. O senhor disse que o investidor já conhece o risco Brasil. Aí eu quero perguntar, a burocracia e a corrupção está dentro desse risco Brasil, já incluído. Mas quando você fala de trazer dinheiro, eu acho que a instabilidade política atrapalha a vinda de capitais. Então, assim, o que nós teríamos que mudar no nosso país para que empresas e investidores viessem para poder investir aqui hoje? Veja, investidor, ele procura o mercado consumidor. Ninguém faz investimentos só pelo investimento. Então, se nós estamos hoje no Brasil, no estado de São Paulo, nós temos um grande volume de consumidores. investidores. A partir de ali, quem já está no Brasil ou quem esteve no Brasil sabe de que no momento de crise, essa crise que nós estamos vivenciando hoje, ela política, em algum momento tem um equilíbrio em relação aos poderes e surge na superfície aquilo que é a essência das decisões para o crescimento. Então, o investidor, ele sabe lidar. Não é só no Brasil, não é só no Brasil essas questões de incerteza política, tá certo? Então, ele sabe que nesse momento, se o ativo é interessante, o Brasil está ali. Ele fará o investimento. E em relação ainda desse investimento estrangeiro, apesar do senhor ter falado que o investidor é um só, a gente precisa ver ele como unitário. Essa política, né, externa do governo Bolsonaro, por exemplo, ele foi à Argentina, ele já se posicionou contra a Cristina Kirchner, que às vésperas de uma eleição foi para Israel, também se posicionou pro Netanyahu. Isso também afugenta, porque fica uma situação delicada, né? Porque ele vai em países que estão passando por processos eleitorais, se posiciona e aí se eventualmente quem ele deu apoio perder, fica uma situação delicada também, né? É, eu acho que eu não queria entrar nessa questão do presidente Bolsonaro e da questão internacional. Eu acho que a gente teria que focar, se me permitir, Marcos, na questão do reflexo desse tipo de movimentos. Eu acho que o investidor sabe diferenciar muito bem o que um posicionamento ideológico, um posicionamento político com aquilo que é, de fato, a oportunidade do investimento. Todo mundo sabe que todo mandatário tem uma consciência do diálogo num momento determinado e ele tem a humildade, muitas vezes, de retomar aquilo que é o certo e no momento certo. O investidor consegue fazer essa leitura de que, em algum momento, o que interessa mesmo é o Brasil crescer e ali ele quer fazer parte desse crescimento. Agora, o senhor, como empresário e mais um gestor que trabalhou e que atua nessas agências de fomento e de trazer esses investimentos, o senhor acha que o Estado, tanto o Estado como o Estado de São Paulo quanto o Brasil, está preparado para poder responder rapidamente a essas questões políticas e mudanças externas nos países? Por exemplo, a Argentina. Nós tivemos a crise na Argentina, refletiu aqui no Brasil, principalmente na indústria automotiva. a Argentina. Vocês são rápidos para poder gerir e já responder para que o nosso país não perca tanto? O mais importante é você resolver as questões o mais rápido possível, se antecipar aos fatos. Então, o que nós temos em termos de desenvolvimento e economia? Nós temos hoje o Brasil, o Estado de São Paulo, nós temos gestores como o governador João Doria, gestor da iniciativa privada. Na iniciativa privada, você aprende rapidamente, você pode acertar, você pode errar, mas você tem que agir. Então, você se prepara para esses movimentos. O Estado de São Paulo, até o próprio município de São Paulo, tem uma gestão empresarial no sentido de, na busca dos resultados. Então, qual que é a gestão que tem que ser avaliada? A gestão de resultados. É aquela gestão que busca parceria, que busca a união dos fatos e qual que é o benefício? É a geração de emprego. Então, nós temos que fazer gestão nos investimentos buscando a geração de empregos. A gente precisa ir para um rápido intervalo. O programa Entrevista Coletiva volta já já, hoje recebendo o empresário Juan Quiroz. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo o empresário Juan Quiroz, ele que também preside a SP Negócios. Ele já foi presidente da PECS, do Investe São Paulo, presidente do LIDE e também vice-presidente da Fiesp. A Rose quer fazer uma pergunta sobre reforma tributária, é isso? É isso. Ele disse no bloco anterior que para o desenvolvimento do país nós temos duas grandes reformas ou dois pilares, que é a reforma da Previdência, que já está no Congresso, e a reforma tributária, que a gente tem os projetos sendo discutidos. Mas eu que já estou ficando velha, eu descobri há muito tempo e sempre discute, assim, todo mundo fala. O país precisa de uma reforma tributária e precisa mesmo. No entanto, nós temos já um modelo que fala do imposto único. Qual que é o modelo que o senhor acha que seria, se não ideal, adequado para o nosso país? Os empresários pagam muito impostos mesmo? É necessário você mudar a forma de cobrança, reduzir os impostos? Um modelo único seria ideal? Olha, eu já estou com 56 anos. Então, o senhor está mais velha. Brincando. Eu estou como empresário dos 18 anos. Eu concluí o seguinte, a reforma ideal é aquela que atenda à produção. Ah, ok. Então, discutir modelos, depois de tanto tempo, você acabou de falar, né? Há muito tempo que estou escutando sobre reforma tributária. Eu acho que chegou um consenso no empresariado de que aquela reforma que possa facilitar os negócios, diminuir o custo, a burocracia, isso ali tem um valor em teu produto, em teu serviço. Então, eu acho que a reforma certa é aquele que facilita a vida do empresário e diminui o seu custo. O senhor acha que sai uma reforma tributária nesse governo? Sai, sai, sai. Deve sair, porque é urgente, né? Com certeza, é urgente. É uma questão de competitividade, de levar as nossas empresas ao mercado externo, mas também a ganhar essa musculatura que possa criar no Brasil empresas de grandes referências internacionais. Uma das bandeiras do ministro Paulo Guedes, quando ele assumiu, era a questão da desestatização. Como o senhor está vendo esse processo no governo federal? E ainda é uma questão que encontra muita resistência na sociedade, né? Quando se fala em vender, de repente, alguma empresa nacional para iniciativa privada, gera aí uma certa desconfiança da população. Então, qual a importância disso, dessa desestatização? Esse processo de concessões e PPPs, eu tive a oportunidade de participar ativamente no governo do estado de São Paulo e agora no município da capital. E confio a você aquilo que nós acreditamos. A concessão e as PPPs de ativos públicos é uma grande solução para a população. Porque no teu orçamento da prefeitura, você tem um custo chamado custeio para esses ativos que estão ali. Na hora que você transferir isso ao setor privado, você ganha um recurso na hora da venda e, ao mesmo tempo, você ganha duas vezes. Aquilo que é teu custeio, você transfere isso para outras áreas mais estratégicas para a população, como saúde, como educação, mobilidade urbana. Então, as concessões e PPPs vieram para ficar e tem que ser, assim, intensificar esses trabalhos em todos os municípios do Brasil. Pois é. Agora, as PPPs, eu acho que a saída que tem por esse estado gordo, grande e jurássico que nós temos, mas também tem que tomar cuidado na hora de fazer uma PPP para não acontecer o que aconteceu com o Viracopos. Por exemplo, o que o consórcio diz, sempre que dá entrevista para a gente, é que eles compraram um negócio, um projeto e o estado, ou pelo menos aquele que entregou para eles, não entregou, prometeu, em 2020 vão ser tantos milhões de passageiros. Não rolou, não tem. E aí, como que você resolve para você não prejudicar quem está entrando e privatizando ali ou pelo menos pegando aquela concessão daquele serviço? Eu acho que, hoje, nós trabalhamos especificamente nessas áreas. O primeiro ponto é o plano de negócios. Quando você tem um plano de negócios, você identifica rapidamente a interferência do estado, na burocracia do estado, nas liberações de licenças, por exemplo, em ter um plano de negócios. A partir dali, a responsabilidade é do setor privado. O setor privado é natural, nós corremos riscos. E tem horas que você dá certo, tem horas que você não dá certo. Mas essa é a essência do empreendedor, é a arte de você correr riscos. Eu já tive negócios que deram certo, eu já tive negócios que não deram certo. Como a grande maioria dos empresários. Então, o que significa isso? Quando nós discutimos o Viracopos, é uma concessão, é uma questão da união. Só que nós temos fatores nesse processo externos que não tem nada a ver com a questão do modelo econômico. Assim, nós temos discussões jurídicas em relação a outros fatos que você coloca muito bem. Corrupção, por exemplo. Tem a questão também do modelo de negócio. E chegou um momento de que um dos players tem que decidir sair como saíram. E nós temos que correr rapidamente em busca de resolver essa questão. Porque o aeroporto de Viracopos é a essência da logística para Campinas, para a região metropolitana. Pois é, só que esse problema, esse embrólio jurídico que está acontecendo impediu, por exemplo, que nós estivéssemos ali. Porque há um planejamento de que na região do aeroporto de Viracopos nós teríamos um grande crescimento de instalação de centros logísticos, de hotéis. E isso vai gerar emprego, vai gerar serviço, vai gerar... Só que não se consegue nada, porque inclusive a região ali não desapropriou, mas não é o foco da nossa matéria aqui, da nossa entrevista. Agora vamos passar um pouquinho para uma coisa que eu gosto demais, que é a política, né? Recentemente o senhor se filiou ao DEM aqui de Campinas. E nos bastidores fala-se que o senhor é um provável pré-candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. O que tem de verdade nisso, se são só boatos, se o senhor colocou o teu nome à disposição para ser um provável candidato para Campinas? Bom, é uma pergunta bem objetiva. Eu acho que o que eu posso passar para vocês é o seguinte. Eu tenho uma vida pública, como eu relatei mais de 10 anos, mas uma vida privada de muito mais tempo. Eu devo à minha família, nós devemos à Campinas tudo o que nós temos. Eu já tive a oportunidade de me doar ao Governo Federal, Estadual e ao Governo Municipal agora na capital. Eu acho que chegou a hora de eu me doar para a minha cidade. Então, nós temos um projeto de desenvolvimento econômico. Qual é? A minha vocação é o desenvolvimento econômico, que passa pelo emprego, a gestão da máquina pública, você enxugar essa máquina pública para você diminuir a burocracia, a facilitação de negócios, o empreendedorismo, a atração de investimentos e, principalmente, as concessões de PPP. Essa relação entre o setor privado e o setor público. O que o DEM privatizaria em Campinas, por exemplo? Roubou minha pergunta. Desculpa aí. Eu acho que o partido, nós estamos formulando, eu sou novo no partido, então nós estamos formulando, nós estamos iniciando um projeto de desenvolvimento econômico. O nosso objetivo é emprego, 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 facilitar a vida dos investidores, facilitar a vida de quem quer fazer negócios. Então, a base desse projeto é isso. E houve que tem concessões de PPPs. Em algum momento determinado, nós vamos ter que discutir o que é de benefício e o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Tem coisa que não dá para fazer. Está certo? Você tem que discutir em audiência pública com a população. Uma concessão em uma PPP, o mandatário não decide absolutamente nada. É a população que decide. Se apresentam planos de governo, se apresentam planos de investimentos, se apresentam os investidores, se discute e, a partir dali, se resolve. Então, uma concessão em uma PPP é feita a quatro mãos, a sociedade e o investidor. E o poder público participa da estruturação e da segurança jurídica do negócio. O senhor foi conselheiro do BNDES entre 2003 e 2008. Nesse momento, a gente tem no Congresso uma CPI, presidida até pelo deputado federal Wanderlei Macris, do PSDB, que investiga essa chamada de caixa preta do BNDES, que teria ocorrido entre 2003 e 2016, nos governos petistas. O senhor, como conselheiro do BNDES, o senhor viu alguma movimentação? BNDESPAR. Oi? BNDESPAR. É? Isso. Não é o BNDES? É o BNDESPAR, é o braço do BNDES, que cuida dos investimentos e as participações do banco. E o senhor via alguma movimentação estrangeira? Como o senhor acredita que exista essa tal da caixa preta? Olha, eu conheço o banco muito bem. Sim, eu fazia parte do conselho do BNDESPAR e eu posso falar pra vocês que o BNDES tem excelentes funcionários, excelentes profissionais e nós temos que respeitar esses profissionais. Agora, se teve questões políticas acima daquilo que é técnica, eu não tenho como fazer qualquer tipo de comentário porque eu nunca vi ou senti ou pediram alguma coisa fora daquilo que é a naturalidade dos fatos técnicos. Eu posso voltar? Um minuto. Um minuto? Ah, então vou deixar pra ele falar tchau, porque eu ia falar sobre emprego, então, pro município. Tá certo. Então, faz a pergunta. Eu gostaria de saber, se o senhor fosse prefeito de Campinas, como o senhor faria pra gerar emprego na cidade, de forma prática? De forma prática, é a parceria junto com o setor privado. Nós vamos discutir ainda como construir esse projeto, mas a experiência nossa já demonstra de que, trazendo o setor privado, nós construímos empregos, não só no setor privado, mas através dos investimentos do setor privado. Basicamente, facilitar negócios, concessões, PPP e a atração dos investimentos para criar renda para a nossa população. E ainda temos mais alguns segundinhos. Campinas, essa questão, essa característica tecnológica da cidade também ajuda a geração de empregos? Com certeza, a inovação tecnológica e startups. Nós temos aqui em Campinas 128 startups, de referência nacional e internacional. Ali, você tem uma grande oportunidade de geração de emprego através da inovação tecnológica aplicada. O Rose, já preparamos ele para o debate responder em 30 segundos. Juan, queria muito agradecer a sua presença aqui na entrevista coletiva. Valeu, que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e estou sempre à disposição para debater aquilo que é de referência e de mais importante para a nossa cidade de Campinas. Rose, valeu. Até a próxima. Até semana que vem, pessoal. E aí, a você de casa, eu agradeço a sua audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.